Pessoal, vamos fazer juntos uma tintura de centela asiática. Eu tenho aqui um pote de vidro que foi lavado, limpo e esterilizado. Eu tenho aqui uma etiqueta com o nome da planta e a data. E aqui dentro eu tenho mais ou menos 50 gramas de centela asiática. Aqui eu tenho um litro de álcool de cereais, álcool 70. Esse álcool que nós utilizamos é o álcool 96, álcool de cereais 96. Para ficar 70, você põe em uma vasilha 740 ml de álcool e 260 ml de água. Água mineral, água sem cloro. Aí você vai ter um litro de álcool 70, tá bom? O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar o álcool de cereais e vamos despejar aqui. Até passar mais ou menos dois dedos, até mais ou menos dois dedos acima da planta. E essa vai ser a nossa medida, tá bom? Vamos fazer isso juntos? Lá vai. Aqui vai o álcool de cereais. Vamos cobrir a planta, passando mais ou menos dois dedos acima. Cobriu. Dois dedos acima, tá certo? Nós estamos aqui quase pronto o nosso processo. E aqui está, dois dedos acima da planta, tá vendo? Qual é o objetivo dessa tintura aqui? Nessa tintura nós vamos utilizar para um tratamento de varizes. Nós vamos fazer também uma tintura de rubim, uma tintura de chapéu de couro e uma tintura de sete sangrias. E vamos fazer com essas quatro plantas um tratamento para varizes. Então esse é o objetivo. Eu gosto de fazer separado e depois eu coloco a mesma proporção de tintura de cada planta, tá certo? Então junto com essa tintura aqui nós vamos ter mais três. De sete sangrias, de chapéu de couro e de rubim, tá certo? Para um tratamento de varizes. E esse é o objetivo dessa tintura aqui. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos pegar essa tintura, vamos tampar ela, vamos colocar uma sacolinha escura nela e vamos deixar essa tintura no armário por dez dias, tá certo? Vamos deixar ela no armário, quietinho, lá quietinho, no escuro por dez dias. Dez dias é o tempo para que o álcool extraia todos os ativos das plantas. Aí nós vamos coar a tintura e vamos filtrar. E eu quero mostrar para vocês como é que nós fazemos esse processo. Como é que nós coamos e filtramos e como nós usamos. Vamos mostrar agora como fazer isso, tá certo? Pessoal, olha só. Depois que você deixou dez dias o vidro lá no armário, certinho, passou dez dias, você vai passar numa peneira assim, pode ser uma igual a essa. Você vai passar, vai tirar a parte mais grossa nessa peneira. Depois que filtrou tudo, coou tudo, passou na peneira, tirou a parte mais grossa, ele vai cair nesse filtro aqui, ó. Isso aqui é um filtro de café, né? E todas essas vasilhas aqui nós utilizamos só para tintura. Se você puder comprar vasilhas só para você fazer tintura, é o ideal, tá certo? Tenha as suas vasilhas só de fazer tintura. Aí depois que você pôr no filtro aqui, vai filtrar. Demora um pouco, mas depois que filtrou, vai cair aqui, né? Vai cair no seu depósito, na sua caneca. O que você vai fazer? Nessa caneca aqui, ó, que está a tintura, você vai colocar numa garrafa assim, ó. Nessa garrafa aqui, ó. Essa aqui é uma garrafa de vinho, que foi lavada, foi limpo, certinho. Nós estamos reutilizando, estamos ajudando o planeta. E também é o ideal, porque é uma garrafa escura e aqui já tinha uma bebida alcoólica, então dificilmente nós vamos ter contaminação. Mas lava muito bem, higieniza muito bem e pode utilizar. Não tem problema. Se você preferir comprar uma garrafa só para isso, bom também, tá? E depois que você colocou na garrafa, você vai colocar o nome da planta e uma data de validade. Você pode colocar um ano de validade, tá bom? Você conta um ano a validade da tintura. Tintura seca, se diz que pode usar até por dois anos de validade. Eu gosto de marcar um ano, é um prazo muito bom, tá? Um ano. Você fez a tintura, está com a data, está com o nome da planta, está com a validade, então você sabe que tem um ano para você utilizar. E para você fazer o uso, você vai guardar, essa garrafa aqui, vai guardar no armário, no lugar escuro, dentro de uma pia, dentro de um armário, no lugar escuro, longe da luz, tá? Não precisa guardar na geladeira. Pode ser no armário ou na pia, no lugar escuro, aonde vai estar quietinho lá, sem perigo de contaminação. Para você fazer o seu tratamento, você precisa de um conta-gotas. Olha, pode ser um conta-gotas como esse aqui, ó. Está vendo? Pode ser um conta-gotas como esse, ou você pode comprar um de vidro, não tem problema. Por que o conta-gotas? Porque com o conta-gotas, você pode levar para o trabalho, você pode levar para a viagem, você pode levar para onde você quiser. E você vai utilizar mais ou menos 20 gotas pingadas num copo de água. Pinga 20 gotas num copo de água e vai tomar duas, três vezes ao dia, dependendo da gravidade do seu problema. Dependendo se você vai estar usando só uma planta ou vai estar utilizando mais de uma planta. Nesse caso aqui, nós vamos indicar para usar 10 gotas, porque são 4 plantas, vai dar 40 gotas. Então vai ser 10 de cada planta, vai estar tudo numa garrafa só. E eu vou dar a indicação de 40 gotas, três vezes ao dia, porque vão ser 4 plantas, está certo? Mas vai depender muito do que você está tratando e qual é o objetivo e qual planta você está utilizando. Nós estamos fazendo aqui uma atendora de centelha asiática e vamos utilizar um conta-gotas assim. Pingou na água, é só tomar, está certo? Pessoal, é isso aí. Muito simples, né? Mas muito eficiente. Se você quiser comprar plantas secas, sementes, mudas, estacas, conversa com a Larissa no WhatsApp que vai aparecer aí na tela do seu vídeo. Plantas de qualidade, plantas que nós produzimos aqui na propriedade, sem veneno, sem agrotóxico, que minha esposa cole, seca, tudo manualmente, artesanalmente, com amor, carinho, para que você tenha um produto que possa transformar a sua vida. Peço a você, ore a Deus por mim, que eu vou orar a Deus por você todos os dias, todas as noites. Tá bom? Coloca esse projeto nas mãos de Deus, coloca a minha família nas mãos de Deus, que nós também vamos estar orando por você. Não se esqueça, use plantas medicinais, elas irão te surpreender. Não se esqueça, use plantas medicinais, elas irão te surpreender. Não se esqueça, use plantas medicinais, elas irão te surpreender. Não se esqueça, use plantas medicinais, elas irão te surpreender. Não se esqueça, use plantas medicinais, elas irão te surpreender.